Agradecemos, Senhor Estes momentos de paz Que te sentimos aqui Em vibrações fraternais Na estrada da vida Conduz-nos ao bem Na alegria ou na dor Seja o amor Nossa bandeira de luz Amado Mestre Jesus Agradecemos, Senhor Estes momentos de paz Que te sentimos aqui Em vibrações fraternais Na estrada da vida Conduz-nos ao bem Na alegria ou na dor Seja o amor Nossa bandeira de luz Amado Mestre Jesus Seja o amor Nossa bandeira de luz Amado Mestre Jesus 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 Obrigado.